Pica-pau em Um Grande Engano Versão Brasileira, Herbert Richards Bom, deixa eu ver. Perfurei ali, ali, e nossa, perfurei ali também. Muito bem, meus coteiros. Aqui termina nosso giro pela floresta petrificada, com árvores que têm 10 milhões de anos e são duras como rochas. Agora, vamos ver as maravilhosas secóias. Floresta petrificada pra lá? Melhor eu ir na outra direção. Puxa, árvores limpas! E são todas minhas. Tinta. Me sinto um pouco estranho. Ai, o que eu faço nesse lugar esquisito? É melhor eu voltar para a civilização. Oxa, mas que gracinha. Mal posso esperar para que os passarinhos cheguem. Tricão de está, Pica-pau, esta fonte não é pra você. Esqueça. Ora, nem em sonho eu faria tal coisa. Eu estava meramente admirando a sua obra. Não adianta me agradar. Eu não vou limpar a cara sujeira sua. Ah, eu sinto tanto, caro vizinho. Eu não fazia ideia de que era tão grosseiro. Eu vou cuidar pessoalmente da sujeira. Eu não acredito. Você reconheceu os seus erros. Agora, agora podemos viver em harmonia. Mas claro que sim. Pica-pau e Eôncio. Amigos, vizinhos, irmãos. Eu nem acredito que demorramos tanto para vermos o quanto somos parecidos. Impressionante, não é? Fim de jogo. Eu ganhei. O quê? Mas eu nunca perdi neste jogo sueco. Eu sou o atual campeão. Foi pura sorte, meu velho amigo. Garanto que vencerá o próximo. Bom, que tal um desafio maior? Escalar o pão de cima é o meu desafio preferido. Última chegar é a mulher do padre. Venci! Venci! Ótimo desafio, meu chapa. Você quase venceu. Eu não entendo. Sempre venci neste jogo. Ora, ora, meu velho. Você pra mim será sempre um vencedor. A propósito, Eôncio, tome um banho e vista-se para as festividades desta noite. Eu já estou quase pronto, meu velho amigo. Eu estou tão grato pela gentileza e me convidar para o prêmio sueco. Tenho boas chances de vencer o prêmio de sueco do ano. Bom, sonho com este momento a vida inteira. Bem-vindos à Associação Sueca. É o momento pelo qual esperamos tanto. O prêmio de sueco do ano. Nós escolhemos um homem de classe, de fibra e personalidade. E o vencedor é... É o pica-pau. Não, houve um engano. Ele nem sequer é sueco. É meu. Seguração. Este prêmio vai para o pica-pau. Ele é o impostor. Eu sou o verdadeiro pica-pau. Não, não, não. Eu sou o sueco do ano. Eu sou o sueco do ano. Alô, doutor. Por favor, ajude. Eu não suporto mais ele. Sim. Afinal, qual é o seu problema? É o tal pica-pau. Ele é tão bom e civilizado. Está arruinando a minha vida. Quais são os sintomas? Bom, bom. Ele é cortês. É bastante limpinho. E me vence em todos os jogos. Eu estou achando que ele endoidou de vez. Você precisa fazê-lo voltar ao normal. Ah, já, doutor. Obrigado. Acho que tem um plano. Cimento. Tinta. Oh, pica-pau. Acorda. Tenho um presente para você. Ai, meu caro Leôncio. Não precisava. Bom, civilizado ou não, eu ainda sou um pica-pau. Ei, o que é que você está olhando? Oh, nada, nada. Diga, pica-pau. Você se importa de limpar meu jardim? Parece que sua árvore soltou várias folhas. O que é? Pode esquecer. Ah, certas coisas jamais devem mudar. Everybody thinks I'm screwy. Screwy as a lunacy. When I go on a driving spree. The coppers all get panicky. On my horn. Strip my gear. So I'm screwy. But what, what, what can I do? I ask you. Carros usados. Simpático Slim. Use nosso plano. Durma de olho aberto. Mutz. O maluquinho. Sam. O soneca. Aproveite 30 anos para pagar. O honesto índio. Desonesto índio. Honesto índio. Carros usados. Guie você mesmo. Que pena, pica-pau. Você precisa de um novo carro usado. Eu tenho quilômetros de carros usados. Vamos entrar, amigo. Velho foguete 8. Paralítico 6. Limão 8. Esse carro ainda não andou um metro. Este foi de um médico. Só andou dois quilômetros. Veja a lataria. Mora que pintura. Vidro inquebrável. Olhe, meus carros são limpos. Chevy número 5. Chevy número 5. Chevy número 5. Experimente esse dramático. Veja que arrancada. Este sonho tem direção hidráulica. Com um dedo. A carroceria é sólida. Dê a partida. Dê a partida. Engate a ré. Efeitos sonoros carros. Efeitos sonoros carros. Escute só que motor. Efeitos sonoros carros. Reformador de carros, patente requerida. Carroceria, pintura, oferta do dia. Leve embora. Este aqui é uma joinha. E ainda tem 80 litros de graça. Certificado de propriedade Pica-Pau. Ei, este é meu carro. Sim, senhor. Entre e saia guiando. Leia a letrinha miúda. Saia guiando por mil dólares. E acine na linha pontilhada. Reformador de carros. Motor, carroceria, pintura. Não! Trocando de corpos Oba! Polinésia alemã, aqui vou eu! Sol, areia e, melhor de tudo, o Lavraus! Melhor arrumar um lugar pra ficar. Parece que é de perto, só que é aqui. Ah, é a Inga Smorgasbord. Comeu comida. Eu estou indo, Inga! Entrega especial de pizza para o doutor Leão Senstein. Não quer ficar e fazer uma boquinha comigo, Inga? Obrigada, mas não obrigada, doutor. Eu prefiro o tipo baixinho de cabelo vermelho, dessa altura aqui. Sabe como... Que ingeriria só de medida! Nossa! Olá! Sou ainda! Adivinha? Oh, pica-pau! Te encontro às onze! Ai, tá combinado! Vem! Nunca terei aquela garota! Ela me acha um chato! Ih, para de reclamar! Ah, eu acho que alguns têm um dom e outros não têm, não é? Então, talvez você pudesse me mostrar como ser legal! Ih, pica-pau legal! Ah, tá bom! Fazer o quê? Não tenho nada para fazer até às onze! Chamou! Leve o pica-pau para o quarto de hóspedes. Mas cuidado com a cabeça dele! Siga-me a minha! Não sou o tipo dela, hein? Veremos quanto a isso! Quando o Inga voltar, ela terá o corpo de pica-pau, mas comigo dentro! Oh, oh, oh! Ai, pica-pica-pau, olha! Cadê a doile? Meu cérebro e seu corpo lhe dormará irresistível! Ah, está funcionando! Sou um pica-pau legal, sim, só sim! Ei! Agora vou pegar aquela garota, Inga! Ô, miolo mole! Está falando comigo, pica-pau? Você está horrível! Ali só pra você tá com a crista caída! Pernas eriçadas, andando feito uma galinha! Inga nunca vai gostar de você! Me deixa sair daqui que eu te ajudo! Não, nada disso, pica-pau, esqueça! Agora veremos quem fica com a garota, veremos! Que tal dar aquela gargalhada engraçada sua? Esqueça, esqueça, pare! Use seu pico e faça uma peça de madeira então! Sim! Sim! Eu sou o pica-pau! Veja só! Ai, esse jeito lhe vai arruinar a reputação dos pica-paus! Não vai embora! Eu vou estar já! Olá, meu jovem! Eu sou da agência de intervenção de encontros ruins! Eu já vi encontros ruins antes, amigo, mas esse não tem comparação! Ah, mas isso não vai ser bom! O que que eu faço? Você precisa de um chapéu! Agora vá lá e conquista a garota! Ah, sou um cowboy, pessoal! Olha pra mim, Inga! Oh, adoro chapéu de cowboy! Uh, eu virei mulher! Uh, desde quando tenho presas? Ah, eu nunca fiquei bem de verde mesmo! Bom, então vamos aproveitar esse tempinho e essa situação para confundir o doutorzinho que está encarnando em mim! Não é possível! A Inga gostei de mim do jeito que eu era! Melhor do que essa coco de pássaro idiota! Sou eu! Eu vinho em folha! Meu pica-pau voltou! A minha garrota! A praia esperando por nosso nome dela! Pica-pau, você é tão engraçado! Me dá muita mentira! Volta aqui que eu te pego, pica-pau! Tchau, tchau, amigo! Maravilha! Finalmente é dia dos pais! Dia do nosso campeonato anual de pais e filhos! Não importa como me comportei, mas este ano eu vou levar esse troféu! Filho! Está pronto para nosso campeonato de golfe anual de pais e filhos, hein, meu filhinho? Pode apostar, pai! Você pode ter certeza, meu filho! O troféu irá para casa comigo! Como, aliás, todos os anos! É o que veremos, pai! E não me faça atrapalhadas, meu filhinho! Vou vencer você direto e sem rodeios no buraco 18! Manda ver, papai! Quem gosta de golfe deve ficar atento! Haverá um campeonato importante esta tarde! Eu tenho a impressão de que conquistarei o que quero no buraco 18! Golfe Country Club Agora vou mostrar a tragada de um mestre! Ei, não! Não foi nada mal, pai! Agora veja a minha! Espera! Ai, pelo amor de Deus, filho! Pretende tacar a bola ou bicalha? Trate de se concentrar bem na bola! Com raça! Deixa eu ajudar! Agora? Agora! Ah, sim! O troféu só pode ser meu! Claro! Se for de um troféu para o melhor arrancador de grama! Não! E aí? Por que minha bola saiu do buraco? Por que minha bola saiu do buraco? Foi mais rápida que lesba, arrastando no chão. Está muito fora de forma, filho. Corra pelos campos e sinta o vento levantar o seu kilt. Faça como um gregueiro picagão. Para. Gol, fiestas. Ah, nada disso. Essa bola é minha, rapazinho. É melhor se levantar. Eu estou vencendo você. Vou acertar o buraco numa da cada. Esse troféu já é meu. Uma tempestade está a caminho. Atenção, jogadores. Vai chover? É melhor eu apressar esse jogo para alcançarmos o buraco 18 em tempo. Pai, eu aposto que acerto essa tacada. Minha nossa! Essa foi uma bela tacada, meu filho. O velho truque do eletroímã. Só posso dizer que tem que jogar a bola onde ela estiver, filho. Ah, você está mesmo pegando o jeito, hein? Olha, não destruam o cercado verde. Ai! Com esta tacada estou um passo mais perto do troféu. Com licença. Esta bola pertence a um de vocês. Não, esta bola não é minha. É uma bola inglesa. E eu só uso escocesas. Pica-pau usa bolas inglesas. Olha, eu não sairia vestido assim em dia de chuva. Ora, o que você diz sobre isso? Nem chuva isso é. É só uma garoinha. Continua jogando. Mas, papai, nossa família tem golvistas, não nadadores. Ah, esses pinguinhos d'água estão assustando você, meu filho. Anda logo, vai jogando. Vamos virar, vamos virar. Meu filhão, pare comigo. Pare com o seu velho pai. A culpa foi minha. Eu exigei demais, Jenny. Eu não mereço usar este cute. Eu não mereço usar esta boira de encher também. Filho, eu quero que saiba. Sim. Oh, viva a grande alma irlandesa. Você está bem. Eu posso fazer alguma coisa por você, filho. Mãe. Eu voltaria a ser o mesmo se eu ganhar aquele troféu, papai. Claro, claro, meu filhinho querido. O que quiser. É seu este ano. Pode ficar. Verdade? Obrigado, pai. Ah, o troféu é meu. Ah, o troféu é meu. O quê? Você não estava nem um pouquinho machucado? Estava enganando seu velho pai o tempo inteiro? Ai, o meu troféu. Com certeza, filho. Vai ficar lindo na sua estante o resto do ano. Ai, o pai. Pacheiros, cuidado com o lobo dente de onça. O matador de ovelhas. Josefina, Laverne, Ana, João, Glegs, Graça, Mabel. Oh, cadê a Mabel? Mabel. 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 Bem, veloz, tudo o que tem a fazer é vigiar o dente de onça. Veloz, saia já daí. Vamos. Não tenha medo, veloz. Está vendo esse apito? Bem, se o lobo aparecer, é só apitar assim. E eu venho correndo e atirando. E lembre-se, você tem que ficar em pé. Bem, está bem, mas que não aconteça outra vez. Cadê ele? Cadê ele? Onde está ele? Veloz, volte já para o trabalho. Anda. Vamos logo. Vamos logo. Vê se para de brincar de lobo Porque ele pode aparecer mesmo E você vai se arrepender Hum, tem algo esquisito por aqui 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 Use roupas lobo, ternos e vestidos Cem por cento lano Oh, veloz! Pica Pau e Splinter em Camping Abutre Versão Brasileira Herbert Richards Cadente do espaço Nothead Para Cadente do espaço Splinter Responda Splinter Estou vendo asteroide assassino Entendido Cadente Nothead Temos que impedir que destrua a terra Tenho uma arma Meu buberanque espacial cuidará disto Mãe, abelhas! Vem, vinho, crianças! Ai, são muitas missões espaciais para um tio só aguentar Não vou fazer isso o verão inteiro, isso eu garanto Talvez possa nos enviar para o acampamento espacial de verão, tio Pica-Pau Tenho alguma ideia de quanto custa isso hoje em dia? 300 pratas por semana? Deixa a gente ir, tio, por favor, por favor, por favor Deixa, deixa Deixa eu ver, eu tenho exatamente 45 pratas Só dá para mandar seus bicos para o acampamento Perfeito, 45 pratas é do que eu preciso Terei uma instante para ir para a Bora Bora Bom, olá, otário, quer dizer, estou a senhora Quero mandar os sobrinhos acampar neste verão Mas é claro Bom, no Camping Abutre treinamos os jovens para serem ótimos escoteiros abutres e cadetes espaciais Nunca ouvi falar do Camping Abutre O que as crianças fazem neste Camping, hein? É muito caro? Ah, o transporte, quarto e comida, taxas à parte, passeios e quartos e não se pode esquecer o recreio São 50 pratas, mas temos uma promoção só esta semana, 2 por 45 45 pratas? Fechado! Senhor Zeca, são todos seus! Bem-vindos ao Camping Abutre, crianças Esta é uma réplica exata do planeta Lixurama Verdade? Legal! Ganharemos apelidos aqui como no acampamento da escola? Ah, apelidos? É claro! Você será 102373 e você 102374 Este era o meu antigo apelido no Camping Em que tipo de Camping você esteve? Eu estive no Camping de Roo Isto é, é Bangun Camping Não, não, Camping Toca É, Campo Bela Toca Agora vamos brincar Bora, bora, lá vou eu Esqueça, bora, bora! Vemos a dizer ser cadetes espaciais! Ah, é claro! Para serem cadetes espaciais, precisam ganhar várias medalhas de mérito Aqui, isto é para o seu primeiro treinamento leve O que é isso? Botas antigravidade? Pois é, pertencem a minha amiga favorita, gravidade Bem, e os cintos de segurança? E o equipamento de navegação? Como saberemos aonde vamos? Sigam o sol, estarão bem perto E como vamos pilotar? É tão fácil que até um pica-pau para pilotar Tudo o que tem a fazer é puxar esta estaca Agora estamos com fome, seu Zeca Ah, ora, um bom escoteiro e cadete espacial Aprenda a sobreviver em qualquer planeta Ter onde caçar comida Caçaremos o urso para o jantar Claro, um bom escoteiro e cadete espacial Passar horas armando uma cilada Para ganhar a medalha passeia horas armando uma cilada Vamos cobrir o buraco com folhas de palmeira Ou rolaremos uma pedra de 10 toneladas ladeira abaixo Percorrendo quilômetros Acho que agora ganharam oficialmente a medalha de mérito dos otários Jogaram uma pedra? Jogaram uma pedra? Por acaso jogaram uma? Eu sou muito bom, meu Só existe erro Não pode ser O que é que vocês, escoteiros, estão fazendo agora? Disse que faríamos passeios Ou em canoa ou a cavalo Ah, aqui está um foguete para a lua Oba! Peguem seus capacetes espaciais E preparem-se para ganhar a última medalha que vão precisar Aqui na terra Contagem regressiva partindo do 10 9 Zero Foi um pequeno passo para os pica-paus E um passo gigante para as minhas férias Parado, Alien Reivindicamos este planeta em nome do Campo e Abutre Por favor, colega, aceite de volta Eu devolvo todo o seu dinheiro Por favor, por favor, por favor Não, obrigado Fizemos um trato 45 pratas e cuidaria deles o verão inteiro Meu favor, não faz assim comigo Eu te dou o tempo Não Leva tudo que eu tenho Aceita eles de volta Pelo amor de Deus Tchau, Sousa Ah, por que essa cara, escoteiros? Não querem ir para o acampamento espacial de verão da escola? É, queremos! É, queremos! Um sopado de pica-pau Agora que você é um mestre do jogo Ossos e Pelancas Então é melhor passar para Ossos e Pelancas Mega Monstro versão de luxo do jogo Ou sua vida será como um pesadelo vivo Você não deve ter estourado ou sei lá o quê Ou sei lá o quê? Olha, ainda tem luz da senhorita Minnie Vamos lá Splinter, aquela velha bruxa é mesmo uma bruxa Isso serve de lição A gente nunca sabe quem seu vizinho é Ah, aposto que ela apagou a nossa luz com algum feitiço É, na verdade ela pode estar jogando uma maldição na gente nesse momento Ah, o que o livro do jogo Ossos e Pelancas diz sobre bruxas? Diz que você tem que capturar uma bruxa para quebrar o feitiço dela Vamos! Assim que ela abrir a porta, nós corremos Ah, essa é a minha parte favorita O que é que os monstrinhos estão tramando? Se eu quisesse uma rede na minha árvore, eu mesma colocaria uma O que é isso? Estão sujando o meu jardim, não é? Não, estávamos brincando E aí veio uma rajada de vento E o livro voou pela janela E nós tivemos que ir lá pegar Gostam de brincar, não é? Acontece que eu conheço muitos jogos Além de gritar Vamos jogar, adivinha qual é o jantar Vamos ver só como essa brincadeira é boa Eu queria ter vocês para jantar faz muito tempo Tempo. Então já sabem qual é o ingrediente principal, já? Ou não? Ela vai comer a gente. Não. Primeiro ela vai cozinhar, pra depois comer. Nem pensem em ir embora. Está chovendo muito lá fora. Ah, bom, é que... A gente só ir lavar as mãos pro jantar. Boa ideia. Gosto de tudo muito limpo no jantar. O banheiro é pra lá. Crianças assustadas. Temos que fugir. Nothead, se a gente não detê-la agora, ela vai comer a gente mais tarde. Ah, é, pega a mangueira ali. Crianças! Estou ficando com fome! Estamos totalmente fritos, mastigados e digeridos. Ah, não dá pra pular o digeridos. Eu vou mantê-la ocupada. Opa! Vocês têm? Onde está o seu irmão? Não tem jantar sem ele. É, é, é que, é que... Ele tá se lavando. Ótimo. Limpeza é igual ao bom paladar. Eu sempre digo... Vamos jogar meu jogo antes. Ela tem altos poderes Essa pode ser a nossa última chance Temos um fator surpresa ao nosso lado Vamos, vocês dois Eu estou morrendo de fome O que é isso? O que é? Nossa sopa Ora, para onde foram aqueles macaquinhos? Temos que contar para o tio Pica-Pau Agirinho, qual é o jantar? Vamos correr Para onde vão? Voltem aqui Demorei seis horas para elaborar essa coisa E é assustador demais para eles jogarem Agora, quem vai me ajudar a comer meu ensopado de legumes? Nós quase não conseguimos Temos que contar para alguém Meu onço Você é meu último ingrediente que é preciso para o meu sopadinho Ele pegou o tio Pica-Pau Nós temos que detê-lo Você aí, marca ele Já cansamos de tudo o que está acontecendo por aqui Ei, crianças, o que foi? Vendi o Pica-Pau Pensamos que o leão se estivesse fazendo ensopado de você Uma tigela de guisado para o Pica-Pau Então você acha que ser o suficiente para vencer o campeonato de ensopados do Barra Léu Pica-Pau? É, com certeza o seu é muito bom Vamos lá, crianças Vamos provar o ensopado da Minnie Ah, não Nós não vamos lá Então tá Vai sobrar mais ensopado para mim Sabe o que eu acho, Splinter? Se continuarmos a sermos tão medrosos Vamos perder uma das melhores ideias do tio Pica-Pau Terror no Cinema Era uma vez duas crianças chamadas Joãozinho e Maria Elas viviam numa casa na beira da floresta Um dia elas estavam colhendo flores E andaram, andaram Até que finalmente se perderam Lá havia uma velha bruxa Poxa, que droga E que tal dar uma volta na floresta? Podemos brincar de Joãozinho e Maria Eu tô quita e você serra o Maria Elas quita e você serra o Joãozinho Já 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 Cute Como vamos ficar perdidos, Doquinho? É fácil É só cobrir os olhos assim E ficarmos andando por aí Já estamos perdidos? Não Ainda não Pica-Pau Sociedade Protetora de Pássaros Olho de Gato Pica-Pau Livro dos Pássaros que gostam dos pássaros Como assar um pica-pau Primeiro, trate de pegar um Casa Bolo de Coco Bem-vindo Feijão Saltador Mexicano Subindo Casa Bolo de Coco Último andar Oh, sempre a mesma história Vamos ver no que dá Lembre-se bem Eu sou o Joãozinho E eu sou a Maria Corrigindo Você o almoço E você o jantar Receitas Essa torta de pica-pau parece boa Pega um pica-pau Sou eu Adicione uma cenoura Um rabanete Rabanete chegando Rabanete nunca me fez bem E aí, quero um pássaros E aí, quero um pássaros Pegou ele mesmo dessa vez? Claro, eu te mostro Eu estou lá Uma folhinha bem boazuda Mas que beijoca Alô, é da companhia de gás? Me recuso a pagar minha conta Você vai cortar o gás imediatamente? Ótimo Sabe, Duma, não acredito no que eles fizeram Sal? Tá bem, diz isso Você põe sal na minha cauda A vida é assim mesmo Num minuto você é livre Como um pássaro E de repente, sabe Alguém põe sal na sua cauda, hein? Ah, ahem A sopa tá pronta. Que tal um biscoito? Biscoito chegando! Infelizmente, não temos um tamanho maior. E assim termina a história. Joãozinho e Maria viveram felizes para sempre. Ei, o que aconteceu com a última bomba? Terror no Cinema Hoje o Festival de Filmes de Terror tem o prazer de apresentar Bem-vindo à Rua do Horror. Minha mãe é um horror. Sua mãe é um horror. Horror, horroroso. Horror, horror e mais horror. E mais, o clássico dos filmes de terror. Que negócio é esse? Liga a luz, seu idiota. Mini, bela apresentação. Você tem estilo, brilho e classe. E a constituição de uma contorcionista numa lata de sardinha, senhor. Eu acho que é hora de você trabalhar no cinema. Eu vou te dar uma chance de uma grande promoção, ok? Ah, obrigada, senhor. Tenho me atualizado no meu treinamento de administração. Não vou desapontá-lo. Ótimo. Ataque dos carunchos zumbis vai terminar na sala 13, tá? Limpe-a antes da próxima sessão. E cuidado com os penetras. Ah, se pegaram. Carunchos zumbis? É só um filme. Essas crianças que deixam os assentos levantados. Ah, não, 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 ah, ah! Ai, 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 ataque dos carunchos zumbis por toda parte! Me solta, me solta! Tentando se esconder no cenário. Não tenho medo. É só um filme. Está escuro lá fora. Quando eu entrei estava claro. Agora vou ter que ficar aqui até amanhecer. Você está aí, seu penetra malandrinho. Por favor, me deixe ficar aqui dentro até eu me acalmar. Por favor. Eu sou uma pessoa compreensiva. Penetras melhores do que você já tentaram essa, bebechorão. Eu não me tornei gerente em treinamento cinco minutos atrás. Não, 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 pera aí. Eu pago para ver outro filme. Só não me deixa saindo escuro. Seu dinheiro não é bem-vindo aqui, pica-pau. Não passa de um penetra de cinema muito cara de pau. E quando meu chefe souber que dei com um pé no seu traseiro, ele vai me promover com certeza. Hã? Chega! Vou aos quintos dos infernos te pegar, pica-pau. Mini, o que você está fazendo? Tudo. Vou acabar com um pica-pau, senhor. Sai da frente! Eu tenho que encontrar um lugar limpo e tranquilo para me esconder. Os pôneis infelizes na Ilha Rochosa. É exatamente o que eu preciso para relaxar. Pais e tranquilidade por toda parte. Me peguei! Mini! Você não é um pônei infeliz! Saia da tela! Eu vou pegar aquele penetra danado. Sente aí! Respira fundo, senhor! Se eu conseguir passar mais uma noite no cinema, talvez eu acabe com a minha fobia. E aí, amigo? Mini! É, eu entendo o que quer dizer, sabe? Ela andou atrás de mim a noite toda. Aqui estou, senhor! O penetra que estava no cinema fugiu, mas eu vou pegá-lo! Você nunca será promovida no meu cinema, Mini! E você não somente me amarrou, como também quebrou todas as regras de bom atendimento ao cliente! Você, você, você... Ela curou meu medo da luz do dia! Assustando clientes! Ela não aceitou meu dinheiro! Recusando o serviço! E, 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 acima de tudo, você... Ela atrapalhou quando os clientes tentavam assistir ao filme! Ah, atrapalhou o filme quando os outros tentavam assistir ao cliente! Ela fez isso tudo? Ah, por favor, não denuncie os incidentes para a cadeia de cinema, senhor Pica-Pau! Pode custar meu emprego! Uau! Eu posso fazer alguma coisa pela senhora? Hum... Não diga! Hoje apresentaremos Cidadão Pica-Pau, Pica-Pau Jurássico, A Dama e o Pica-Pau! Sabe, Minnie, você tem os melhores filmes da cidade no seu cinema, quem será que escolheu? Eu vou usar meu eterno passe gratuito no cinema para ver todos os filmes! Por favor! Estarei de olho em você, Pica-Pau! Guarde o que eu disse, não ficarei nesta bilheteria pra sempre! Estamos lá mesmo! Estarei do sino,これは muito monde!! Oh, pessoal! É o problema de nós de four chegar. É o teste. Co SVJ e foi! É umника!